O Hop-Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, Hop-Hop Agora ninguém vai te encontrar Aço! Aço! Hop-Hop, a coruja Já é de manhã Peg-Pec, o Pica-Pau, está saindo de casa Ah! Oh! Uma borboleta! Peg-Pec, você é muito inteligente Olá! O que é aquilo lá embaixo? É um ábaco Você quer brincar com ele? As pontas estão girando O ábaco está fazendo um som Igual a um chocalho E como se usa um ábaco corretamente? Você não sabe? Você vai pensar em algo Peg-Pec está andando no ábaco Como se fosse um skate E o caracol está usando as contas Como um escorrega Peg-Pec também quer escorregar E aí, gostou? Peg-Pec, onde você está indo? Você quer descer o escorrega gigante em cima do ábaco? Isso é perigoso Olá, Hop-Hop Rápido! Salve o Peg-Pec Oh, minha nossa! O ábaco se espatifou Quantas contas! Agora, amiguinhos Vocês vão ter que recolhê-las Uma Duas Procurem mais contas, amiguinhos Três Quatro Peg-Pec achou muitas contas Cinco Seis Sete Oito Nove Bom trabalho, Peg-Pec! Eita! Deixei cair as contas Vamos enfiá-las Vamos enfiá-las num cordão Resolvido! Hop-Hop enfiou o restante das contas no cordão Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E onde está a décima conta? Será que ela está atrás do pinheiro? Hop-Hop acabou de achar a décima conta Hã? E o Peg-Pec também Isso não é uma conta! É um caracol! Veja! As contas no cordão Parecem uma lagarta Ou uma minhoca Contas! Hora de colocar as contas de volta no ábaco Agora já dá para contar algo Frutinhas, por exemplo? Um Hop-Hop comeu um morango Um Peg-Pec comeu duas amoras Duas Amiguinhos, vocês sabem contar direitinho! Tchau, tchau.